Olá, eu sou Caio Barbieri, bem-vindos a mais um GPS Entrevista. Nosso convidado de hoje é o vice-presidente do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, o conselheiro André Clemente, a quem agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, conselheiro. Eu que agradeço, Caio Barbieri, agradeço ao GPS. Manda um abraço aqui para os nossos telespectadores, né? E é muito bom estar aqui com vocês novamente. E veio com uma presença especial hoje, a Gaia. Minha amiga Gaia. Sua fiel de cudeira. Minha fiel de cudeira, minha espírita, né? Até para eu falar nisso, conselheiro, o seu vínculo com os pets, com os animais, tem sido cada vez mais crescente, né? Inclusive, recentemente, você adotou um dos cachorrinhos que estavam envolvidos lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Conta essa história para a gente. Exatamente, Caio. Depois da pandemia que assolou o mundo, eu me aproximei novamente dos pets como uma forma de até manter essa unidade mental, né? Naquele momento de muito trabalho, de grande isolamento. E de lá para cá, realmente, o relacionamento, a paixão pelos animais, por essa causa animal, aumentou, né? Durante a catástrofe do Rio Grande do Sul, percebi que as pessoas estavam atentas ao cuidado com as outras pessoas, com a população do Rio Grande do Sul e que realmente havia todo um engajamento também para cuidar dos animais. Nós vimos que houve vários resgates, várias situações muito dramáticas com cães, gatos, com cavalos, né? Que foram, inclusive, transmitidos ao vivo. Então, percebi a necessidade de reforçar dentro daquilo que eu sei fazer, que é a política pública, essa atenção, esses cuidados, auxiliando não só o Distrito Federal, mas também quem precisar, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome dele? É Bento, né? Aí, adotei um cachorrinho, né? Que era o Bento. O Bento, eu já tinha mapeado ele, identificado ele nas redes sociais do Rio Grande do Sul, durante a catástrofe, por ONGs, né? Que estavam trabalhando nos resgates de animais. E uma noite antes, eu tinha sonhado com ele, né? É mesmo? É. Quando ele apareceu, aí eu reconheci, né? Falei do sonho, né? E entrei em contato com a ONG e ele veio, né? Por meio do avião da FAB, chegou em Brasília e tem sido um presente para mim. Quanto tempo tem nessa adoção? Já tem quase dois meses, né? Tá morando comigo e com as minhas espíritas, né? São quantos cachorros no total lá? É o Bento, né? Que é o líder da máfia. O Bento, que é o líder, né? Ele é pretinho, marronzinho, muito bonito, né? É um bebê ainda, tem cinco meses e está convivendo com as minhas três espíritas, né? Então são quatro no total? São quatro. E pretende adotar mais algum? Não, tá bom. Tá de bom tamanho, né? Estou conhecendo entidades, pessoas que trabalham nessa causa e estou vendo formas de juntar essas pontas, organizar isso para que funcione melhor, né, Babeira? É isso que eu quero perguntar. Como integrante do Tribunal de Contas, como você pode utilizar a sua função para realmente ajudar nessa causa? Babeira, é controle externo. Controle externo, ele não trabalha só fiscalizando, só apontando o dedo, só multando, né? Tratando de processo. Ele trabalha preventivamente também, concomitantemente. O que é isso? Uma polícia pública não está funcionando bem, né? Chama-se os interlocutores, né? Ouve-se a população, a sociedade civil organizada, vê o que falta para aquilo funcionar melhor e faz determinações, chama-se para uma mesa de consenso, né? Enfim, fazer conciliações, acordos, fiscalizações e determinações se for preciso. Aqui no Distrito Federal a gente tem um zoológico e, claro, que quando a gente fala em pet, a gente só lembra dos animais domésticos, mas a gente tem que lembrar também dos outros animais. Qual a sua avaliação de observador, de fiscalizador, digamos assim, dos gastos públicos, os recursos do zoológico estão sendo bem empregados? Não estão sendo suficientes nem bem empregados, Babeira. E é um trabalho que nós estamos fazendo. Eu sou relator das contas de governo de 2023. Nessas contas, eu priorizei algumas pautas e uma delas é a pauta de proteção aos animais, que, como você bem disse, envolve os animais silvestres e os animais domésticos, né? E incluímos o zoológico nessa fiscalização, nesse acompanhamento. Nós vamos muito mais com o trabalho de conhecer, de ver o que está faltando, de orçamento, de contratos, de infraestrutura. Nós sabemos que hoje os zoológicos, da forma como é concebido o zoológico em Brasília, já não são mais aceitos mundialmente. Aquela situação abaixo do solo para você colocar os felinos, isso não é mais admissível. Então tem que ter projeto, tem que destinar recursos, tem que colocar um cronograma, botar tempo e prazo para fazer isso. Mas os animais lá chegam a ser maltratados ou não? Nós estamos fiscalizando isso, Bavieri. O que nós percebemos é que o pessoal que lá trabalha gosta muito dos animais, tem muita vontade, muito carinho com os animais, se dedicam, né? O que nós precisamos ver é se realmente estão tendo os recursos necessários para que possam fazer aquilo que eles sabem fazer. É isso que nós estamos vendo. E nessas contas de governo, não só o zoológico está na nossa pauta também, no nosso plano de trabalho, mas também todas as instituições que lidam com animais. Os hospitais veterinários, essas... O hospital veterinário tem a necessidade de crescer, de aumentar. Só tem o hospital veterinário de Itaguatinga, nós temos que... A sugestão do controle externo é expandir isso para outras áreas também. Tem a PMDF também que faz um trabalho maravilhoso no BP Cães, no RP Mon também, com os cavalos, com os cães, é que lá trabalham. É um grande exemplo de cuidado com os animais. O corpo de bombeiros usa nos resgates, inclusive no Rio Grande do Sul, aquela turma que foi lá para o Rio Grande do Sul, auxiliar nos resgates, levou cães para trabalhar e fizeram muitos salvamentos, tá? A Polícia Civil também tem um centro de treinamento e de trabalho para esses cães também, muito interessante. Então, o Distrito Federal está se organizando. Tem muito o que fazer, ainda tem. E essa pauta já está no nosso plano de trabalho no Tribunal de Contas. Bom, falando no Tribunal de Contas, a sua... Quanto tempo já está como vice-presidente de lá? Vai completar dois anos. Dois anos agora e já troca, né? Já, ao rodízio. Ao rodízio, né? Fazendo um balanço desses dois anos, qual foi o processo mais difícil que chegou até a sua mesa? Todos os processos são muito difíceis, Barbieri. Assim como gestão pública é muito difícil, porque sempre tem vidas envolvidas. Nunca são... não é só papel, não é só recurso. Tudo aquilo é voltado para uma política pública. Então, quando a gente vê licitações, fiscalizações sobre as ambulâncias da rede pública de saúde, quando nós vimos também questões de infraestrutura das forças policiais, corpo de bombeira, a gente vai vendo a necessidade daquilo, a carência de infraestrutura de serviços recorrente, aí você começa a se envolver com aquilo. Então, as questões mais difíceis são realmente relacionadas às pessoas, questão social, questão da saúde pública, né? E a questão dos animais também, que a gente começa a se defrontar agora. Recentemente, houve um caso que chocou, posso dizer assim, de uma ONG que trata de dependentes químicos, que era muito conhecida pelo trabalho importante que desenvolvia na cidade e que, de repente, começou a aparecer uma série de denúncias, né? Que a Salve a Si é do Henrique França e que eu, pessoalmente, já entrevistei ele por algumas oportunidades e fiquei realmente chocado com a forma com que ele acabou demonstrando ali utilizar os recursos que eram parte públicos, né? E o senhor foi o relator desse caso no Tribunal de Contas e realmente detectou uma série de problemas ali naquela ONG. Como um técnico, como um integrante do Tribunal de Contas, é difícil dar essa canetada sabendo que tem aquele lado de pessoas que dependem daquela ONG ou não? Tem que... a questão da lisura do dinheiro público é acima de qualquer coisa. É um somatório e um equilíbrio de coisas, Babé. De recursos, de vidas, de pessoas, tem que ser todas consideradas. Não se pode desconsiderar nada. Eu vou falar em termos gerais para não entrar no caso específico do processo porque, como julgador, eu tenho que falar só nos autos. E tem muitas questões envolvidas. Mas, em relação a essas entidades, é muito importante a presença do Estado. Auxiliar na gestão, na fiscalização, na prestação de contas. O Estado, e eu fui cobrador de impostos, secretário de fazenda durante alguns governos, você sabe disso. O Estado não pode ficar longe muito tempo, tem que ficar perto, controlando, fiscalizando, ajudando, para que não aconteçam desvios, situações que, muitas vezes, não é nem por má-fé, não é nem por dolosa. É simplesmente por uma questão de gestão, de desorganização. Essas entidades prestam um grande serviço à população do Distrito Federal. Auxiliam o Estado no atendimento de pessoas, de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência, de dependentes químicos. Então, tem que ter um cuidado especial com essas entidades. E, o que for possível, preservá-las, salvar, corrigir os desvios. Ainda que haja responsabilizações, observando o devido processo, na sua proporcionalidade, as multas sejam adequadas, as penalidades adequadas. Mas, é preciso que essa ótica de que as entidades existem, fazem o seu trabalho, e precisam ser preservadas e saneadas, é fundamental. Essa sua colocação, em termos de outras ONGs, isso é um problema recorrente das ONGs, que recebem dinheiro público? Nós temos verificado que, na relação entre público e privado, entre essas entidades da sociedade civil organizada também, e o Estado, muitas vezes, há erros de todas as partes. O Estado, quando atrasa pagamentos, não estou dizendo que está acontecendo isso agora, mas já aconteceu, isso força as entidades a se virarem, como podem. As entidades precisam comprar medicamentos, pagar funcionários, comprar alimentações para as pessoas que lá estão internadas, hospedadas. E, se falta o dinheiro do Estado, que está compromissado por um convênio, por um acordo com base na lei da Mirosa, como é que ela vai suprir essas necessidades? Aí, o cidadão começa a tirar dinheiro do bolso, começa a pedir emprestado, e aí, cria-se uma confusão financeira e patrimonial, que lá na frente vai atrapalhar na prestação de contas. Então, esse cuidado que o Estado tem que ter com as entidades é muito importante de estar próximo, de criar mecanismos simplificados de controle, usar muita tecnologia. Assim como o Estado fiscal faz com as microempresas, com as empresas do Simples Nacional, você tem situações favorecidas, diferenciadas. Então, é essa ótica que tem que ter, sob pena de não fazendo, extingui-las. E nós sabemos que as pessoas que estão lá dentro precisam muito desse apoio. Agora, conselheiro, sua trajetória conhecida na cidade, já foi o super secretário da Secretaria de Economia, foi uma secretária que foi criada especialmente para o seu comando, até então o governo anterior de Ibanez, no governo atual, na verdade, já era nesse governo ou foi do anterior? Não, essa estrutura surgiu em 2019, com o primeiro mandato do governo do Ibanez. Na primeira eleição dele, perfeito. Na sua avaliação, hoje, o governo conseguiu manter a sua linha de trabalho? Não estou dizendo se é melhor ou se é pior, mas a sua linha, o que você esperava em termos de prioridades orçamentárias? As prioridades que me definem são o povo, a sociedade, os parlamentares. Mais ou menos, secretário, mais ou menos, conselheiro, mais ou menos. E elas vão mudando conforme o tempo. O orçamento, o planejamento, nada mais é do que essa percepção e esse ajuste. Quando eu estava nessa posição, eu tinha um diálogo muito próximo com os cidadãos, com o legislativo, com o setor produtivo, com essas entidades. Então, ficava mais fácil de fazer o quê? De construir o orçamento, o planejamento do governo e atender aquelas diretrizes, aquelas orientações que o governador tinha em relação à minha pasta. E, obviamente, no controle externo, é isso que eu vou verificar. O tempo muda, as necessidades mudam, as pessoas mudam, o jeito de fazer as coisas mudam. Não estou dizendo que é pior nem melhor, mas o que é importante é que as entregas sejam feitas. E é isso que, no controle externo, nós fazemos. A política de segurança pública está sendo entregue? A política de saúde pública está sendo entregue? A população está satisfeita? O transporte público? Na questão fiscal, como é que está a questão fiscal? A arrecadação está subindo? Está caindo? O que está acontecendo? Está tendo eficiência? Então, essas questões vão ser fiscalizadas não só por mim. Os colegas, à medida que eles forem sendo relatores das contas públicas, isso vai sendo analisado, os processos de fiscalização. O Ministério Público de Contas também, quando percebe que alguma coisa não está funcionando bem, faz as representações, faz os apontamentos. Então, o sistema é muito bem feito, sabe, Bairro? De forma que não personaliza as coisas. Então, concluindo na resposta que você me fez, está da mesma forma? Não. E, do meu ponto de vista, nem poderia estar da mesma forma. Porque são outras pessoas, são outros momentos, são outros fatos. Agora, que as entregas têm que ser feitas, tem. E é isso que nós estamos fiscalizando. E tem sido? No geral, tem sido feito. A saúde continua sendo a maior gargalo do governo, tendo como base os processos dentro do Tribunal de Contas? Todas as políticas públicas, nós sabemos que há necessidades muito intensas. Por exemplo, saúde pública tem necessidades? Tem. Área social tem necessidades? Tem. Muitas, né? Muitas. Infraestrutura. Nós vemos obras o tempo todo e nós sabemos que precisamos de mais. A pauta animal, por exemplo, tem necessidades? Muitas necessidades. Então, quando a gente olha para o cenário, eu tenho que olhar também o que já foi feito. Então, muito já foi construído, muito já foi entregue, muito já evoluiu-se. A questão é que quanto mais você evolui, mais aumenta a exigência. Mais as outras coisas vão aparecendo. E aí, o importante é que as respostas sejam rápidas. E tem sido rápida. O governador, o chefe do Poder Executivo, ele tem se mostrado muito rápido nas suas ações. Ele tem trazido respostas imediatas a muitos dos problemas. Agora, lógico, que muita coisa ele depende das áreas, depende de secretários, de técnicos. E aí, você vê que, às vezes, uma área tem mais dificuldade com a outra de fazer entregas. E aí, entra o controle externo, obviamente, fiscalizando, auxiliando e até responsabilizando, se for o caso. Na minha opinião, você foi uma das pessoas que eu conheci com a maior visão estratégica política, de análise de cenários. Isso muito antes da sua... Quando ainda foi a primeira vez que você foi secretário de Fazenda, ainda, lá atrás. E eu sempre admirei muito esse seu lado. Após o seu ingresso no Tribunal de Contas, desligou esse botão? Ou continua fazendo para si próprio? Porque, obviamente, como um integrante do Tribunal de Contas, não há muito cabimento fazer análises políticas, mas ainda fica observando, assim, curiosamente, o que tem sido movimentado na cidade? Qualquer julgador, Babiel, que queira fazer uma análise daquilo que lhe cabe, ele tem que entender o cenário, tem que entender o contexto. Ainda mais no Tribunal de Contas, fiscalização de políticas públicas. Políticas públicas têm um conteúdo político muito grande. Até para você verificar a continuidade, as prioridades, você vê que determinado político ele tem uma tendência para certas pautas, outro político já tem tendência para outras pautas, então tudo isso tem que estar no radar. Eu penso que sociedade, como um sistema que é diverso, cheio de desigualdades, com inúmeros problemas, e não só no Distrito Federal, no mundo todo, você precisa ter o quê? Essa avaliação em tempo real. Todo dia você tem que estar avaliando isso. Hoje pode ser mais necessário o investimento numa área do que em outra. amanhã a outra área já precisa receber mais atenção, mas não significa que você possa cuidar só de algumas delas e deixar as outras ou vice-versa. Eu olho o sistema como um todo e é isso que eu tento entender. Muitas vezes, quando eu estou em dúvida sobre o que está acontecendo, eu faço como fiz semana passada, procuro uma determinada área, uma determinada política pública e vou acompanhar de perto para ver o que está acontecendo. Eu procurei a Polícia Civil, o doutor Eric foi muito atencioso, o doutor João, da Coordenação de Crimes Ambientais e a Delegacia de Proteção aos Animais, DRCA, não lembro o nome ao certo. Eu fui fazer um resgate de animais com eles. E verifiquei toda a boa vontade, toda a competência, toda a disponibilidade deles e verifiquei também falhas no sistema. E essa semana fizemos reuniões no Tribunal de Contas com todas as áreas envolvidas, dizendo existem problemas, vocês têm que se unir, têm que se unirem. E o Tribunal de Contas, eu como relator das contas de 2023, estou aqui e nós vamos fazer esse trabalho. E foi maravilhoso o resultado. Você saiu muito bem, mas eu vou apertar um pouquinho mais. Pois não. Porque eu não falei exatamente de políticas públicas, mas a política eleitoral mesmo, as composições, os movimentos no cenário, no xadrez político. continua sendo aquele hábil observador desse movimento, continua acompanhando ou como o conselheiro deixou isso um pouquinho para o segundo plano? Eu tenho que observar como ser pensante que sou. Imagino que todos nós somos, por mais simples que seja a pessoa. Mas eu não atuo mais, não participo de reuniões, não tenho ideologias, não tenho tendências, porque eu tenho que estar neutro desse ambiente político, até para poder, não só cumprir a lei da magistratura lomar ao qual eu sou subordinado, mas também fazer o meu trabalho. Porque ali vão passar contas, vão passar processos de inúmeros governos. E eu vejo todos da mesma forma como pessoas que foram escolhidas pela população para durante quatro anos ou oito, no caso de reeleitos, prestarem seus serviços, exercer o seu sacerdócio na vida pública, como governadores, como secretários, e eu tenho igual respeito por todos, os que estão e os que passaram, e os que vão vir. Obviamente, o seu cargo é vitalício, é um cargo que todo mundo sonha em ter, né? Uma tranquilidade, uma segurança, uma estabilidade. Mas existe algum momento da sua vida que poderia, haveria uma possibilidade de deixar isso de lado para voltar para a política? Nenhum, Babelio. Estou muito feliz onde estou. Eu não fui, por acaso, para o Tribunal de Contas. Há 20 anos atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu seria secretário de Fazenda e me falaram, você não vai ser secretário de Fazenda nunca, porque você não é político, você é técnico, só quem vira secretário de Estado é político. Eu, tá bom, fui secretário de sete governadores até hoje. E naquela época eu já tinha pensado e depois eu quero ir para o Tribunal de Contas. E... por um... é uma questão do destino, né? As coisas foram se concretizando. Então eu estou onde eu queria estar e gosto do que estou fazendo e gosto dos meus pares. Aprendo muito com eles todo dia. Todo mundo ali tem uma história muito bacana de vida, todo mundo tem uma experiência, uma ótica diferente da política, dos fatos e tem sido muito gratificante. E, inclusive, é... atuar, né? Nessas políticas públicas, reforçando aquilo que eu já acreditava, entrando em outras áreas, inclusive, que talvez eu não tivesse tempo ou especialidade para entrar com a pauta animal, né? E prospectando outras coisas também em termos de Brasília. Agora, conselheiro, ali dentro do universo do Tribunal de Contas, são perfis completamente diferentes. O presidente Michel é muito discreto, não gosta de dar entrevista, não gosta. Seu perfil é diferente, gosta de ter essa transparência, essa relação. E, obviamente, daqui a alguns anos, a composição do tribunal vai ser alterada, vai ser modificada, né? Totalmente, o conselheiro Manuelzinho deve se aposentar, a conselheira Nilceia, enfim. Qual o perfil que o senhor espera para essas novas cadeiras que possam vir a surgir? Eu não gosto de falar desse assunto porque eu gosto de viver muito o meu momento presente. E eu gosto muito de todos os conselheiros que lá estão, de todos os membros do Ministério Público de Contas também, que eu aprendi muito com eles. Então, eu prefiro focar no que eu estou vivendo, no presente. Ainda tem muitos anos aí para a gente trabalhar juntos. Então, depois nós vamos pensar nisso tudo junto. Eu aprendi ali com eles, Babieri. A pensar compartilhado, agir compartilhado e decidir compartilhado, sabe? Porque, às vezes, eu estou pensando em uma coisa que não é completa. Eu tenho só três anos de tribunal de contas. Tem gente ali que já está há 20, né? Então, geralmente a gente senta, a gente pensa junto e vai se convencendo. E é incrível como a convergência... Lógico que isso não é branco, né? Não é o tempo todo essa convergência. Mas, no geral, a gente converge sempre para aquilo que é melhor para o tribunal e aquilo que é melhor para a cidade. O seu perfil é um perfil de... Sua carreira inteira foi de decisões unilaterais como auditor, chefe de auditoria, secretário de fazenda, depois super secretário de economia. E agora, como conselheiro integrante do tribunal de contas, sua decisão pode ser unilateral, mas ela vai ter que ser validada pelo pleno. Qual que é mais relevante para você, a unilateral ou a coletiva? Toda vez que aprendemos coisa nova, a gente sai da zona de conforto, né? Eu comparo isso com o esporte individual e o esporte coletivo. É bom ser atleta de esporte individual, é. Porque você vai levantar cedo, você vai estabelecer suas metas, seu treino, vai fazer o seu treino, vai ter os seus resultados e vai receber os méritos sozinho, daquilo que você fez sozinho. Mas e quando você vai para um esporte coletivo? Um basquete, um voleibol, um futebol, você tem que aprender o quê? A construir, a se relacionar, a compartilhar, a respeitar o próximo. Então, todas as duas vertentes trazem muitos ensinamentos. Uma vai te trazer mais foco, mais ação isolada, mais atuação nesse sentido. E o outro vai te forçar a ser mais sociável, a convencer, a argumentar mais. E essa coisa da argumentação do debate provoca um crescimento pessoal muito grande. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi na minha vida. Todas as etapas. Seja essa que você falou, de ter construído algumas coisas isoladamente, que na verdade, no final das contas, nem é tão isolado assim, porque você depende de alguns parceiros na política, de uns deputados, de alguns deputados, do governador, você precisa de membros da sua equipe. Então, você chega sozinho, mas depois você joga com eles. E no tribunal, da mesma forma. Cheguei lá sozinho, mas tive que aprender a conviver e a aprender com eles. O seu ingresso no tribunal, obviamente, por ser uma indicação do governador, do Distrito Federal, no seu caso, do governador Ibanez, Claro que teve um endosso, obviamente, majestoso dele, mas que automaticamente desagradou muitas outras pessoas, que talvez tivessem outros planos para essa vaga que hoje é ocupada por você. Essa rusga passada que houve, que isso é pública, passou? Essa ferida já foi sanada? Ou existe algum tipo de rancor por a pessoa não ter acreditado na sua viabilidade? De forma alguma, Gabriel, as pessoas que estão ocupadas com o seu trabalho, com os seus projetos de servir ao próximo, elas não têm tempo para carregar pedras, para carregar problemas. E quanto mais leve você estiver, mais longe você vai. Então, eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho problema com ninguém. Lógico que as disputas acontecem. O que as pessoas têm que entender é que eu não cheguei ali à toa, do dia para a noite. Foram 34 anos de carreira e 20 anos de projeto. Eu tive paciência. Outros passaram na minha frente. Então, aquele momento chegou. Quis Deus que eu ali estivesse. Trabalhei e fiz por onde. O governador me honrou com essa indicação. Os parlamentares também. Tivem 22 votos favoráveis na sabatinha. Dos 24, né? Dos 24, né? Os conselheiros também foram muito receptivos à minha presença. Então, é um processo natural, né? E lá estou para servir a cidade e trabalhar de forma impessoal. Assim como também de todas as vezes que fui secretário de Estado, houve disputas. Depois que eu virava secretário, não existia mais disputa. Voltava, saía, voltava a ser de novo. Esse é o processo. A vida flui assim, né? Da sua carreira de auditor, de secretário, agora de conselheiro. Qual vai ser a melhor memória que vai guardar, que vai contar aí para os filhos, para os netos? E, ou ainda vai chegar esse momento? Houve várias, Babieri. Houve várias. O fato de ter acreditado em uma campanha eleitoral, num governo que não tinha chance nenhuma, que ninguém esperava e, de repente, você virar aquela chave, né? Você ver que realmente era a melhor proposta e que deu certo. As entregas que foram feitas no momento de grave pandemia no Distrito Federal. Ah, é verdade. Era o pior momento do Distrito Federal, em termos de tudo que você possa imaginar, de economia, de sociedade, de isolamento. Aquela de aumentar a arrecadação em momento de quase recessão econômica, né? É isso que eu ia falar. Nos piores momentos de Brasília, nós tivemos os melhores resultados. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Ter contribuído para esse governo dessa forma. Ou seja, ter feito aquilo que eu tinha a obrigação de fazer. Que era gerar arrecadação, que era controlar o orçamento, que era atender as prioridades. E acho que isso nós fizemos de uma forma satisfatória. Agora, quais são os próximos passos do conselheiro André Clemente? Possivelmente vai ter esse rodízio ali no comando do Tribunal de Contas. Qual vai ser o seu foco, além da causa animal? Pô, Bério, eu quero me dedicar muito à atividade de conselheiro, me especializar bastante, estudar bastante, tá? Eu quero estar em contato permanente, não só com o governo do Distrito Federal, os jurisdicionados, as secretarias de Estado, as empresas públicas, entendendo as suas políticas públicas. Quero entender as dificuldades que o gestor vive, né? Quero estar perto também da sociedade civil organizada, dos cidadãos, através de suas representações. Porque se nós não tivermos esses elementos que fazem a nossa cidade ficar viva e fluir, eu não vou ter uma ótica razoável do processo e, para mim, os fatos que estão sendo objeto do processo são tão importantes quanto a legislação que vai ser aplicada ali, né? Entender o direito, estudar o direito, é importante? É. É difícil? É. Envolve dedicação? Envolve. Mas compreender esse fenômeno social, a nossa cidade, é tão complexo quanto compreender as leis. Geralmente, os integrantes de tribunais de contas, seja da União, estaduais, dos municípios ou aqui do Distrito Federal, são pessoas discretas, são pessoas que não costumam aparecer muito. E, recentemente, o irmão do deputado Chiquinho Brazão, que é membro do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi acusado de participar da morte de Marielle Franco. Isso manchou, de alguma forma, a imagem dos conselheiros ou é um caso isolado e que ainda não foi julgado? Não manchou, não, Gabriel. Eu acho que temos que separar as coisas. As entidades são as entidades, as instituições, nós temos instituições religiosas, políticas, tribunais, enfim. Desvios humanos sempre vão existir, né? Na humanidade, desde que nós aprendemos a analisar o homem, nós vemos desvios. Isso sempre vai existir. A questão é que haja um ambiente no Brasil de desenvolvimento, de ética, de responsabilidade que diminua esse tipo de condutas, né? E, quando acontecer, que, obviamente, seja submetido ao devido processo legal, né? A uma análise jurídica própria, judicial, né? E que os responsáveis realmente sejam alcançados, sejam responsabilizados. Porque, se há algum crime, se há alguma coisa grave a ser verificada, nesse caso, em outros, que não extrapole o âmbito das pessoas que os praticaram. Que não se extrapole isso para as instituições, né? Seria muito degradante para o Brasil ver suas instituições comprometidas por conta de ocupantes, de erros, de pessoas que um dia passaram por elas. Conselheiro, se a gente está na nossa reta final aí da entrevista, quais são os processos, pelo menos os mais relevantes, que o senhor vai analisar aí nos próximos dias em relação a contas do governo? Os processos mais relevantes, obviamente, nas contas de governos, estão relacionados ao orçamento, ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos acompanhando aí o crescimento da arrecadação, nós temos aí um orçamento previsto para 2025 de 62 bi, é um recurso muito alto, né? De 2019 para cá, esse orçamento aumentou mais de 20 bi, barbiério. 20 bilhões de reais a mais, de 2019 até 2025. Então, são recursos que realmente podem mudar a vida de Brasília, né? Na sua magnitude, em todas as áreas. Então, estamos muito atentos a isso. Estou muito atento também a aquelas pautas que, geralmente, não são tanta prioridade em termos de gestão. Não que não seja em termos de sociedade, como a pauta animal, né? É uma pauta muito difícil, barbiério, porque ela envolve a integração de vários órgãos. Você tem que integrar Secretaria de Agricultura, Secretaria de Ambiente, IBRAN, você tem a Polícia Civil fazendo um belo trabalho, você tem o zoológico, você tem as entidades, né? As ONGs que fazem esse trabalho de cuidado com os animais, você tem as iniciativas particulares. Então, é um exemplo. A outra pauta que eu estou me debruçando também é a pauta das pessoas com deficiência, seja física, seja... É muito importante, né? De todo o seu tipo, né? Porque precisa de orçamento, precisa de projeto. Eu tenho um pai que é deficiente físico desde a sua infância, então eu sei o que que é empurrar uma cadeira de rodas em uma calçada nas grandes cidades do Brasil. É buracada, né? É buraco, é rampa, não tem continuidade. Outra pauta também, que é uma continuidade daquilo que fizemos enquanto eu estava na Secretaria de Economia, que é a política de cuidados com as mulheres. Nós criamos, junto com a Secretaria da Mulher na época, que era a secretária Érica Filipe Elios, uma política distrital para as mulheres e eu fiz uma portaria, Caio, que exige em todos os concursos públicos do Distrito Federal que essa política distrital para mulheres seja cobrada. Ou seja, todos aqueles que fazem concurso no Distrito Federal hoje têm que estudar essa matéria. Ou seja, já sabem que existem coisas, que existem direitos, deveres, cuidados que têm que ser adotados. Então, são três pautas que nós inserimos nas contas de governo e que eu estou muito atento a elas. Para encerrar, secretário, pela sua visão de executivo e agora de fiscal, a saúde do DF tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Mas esses 12 bilhões de reais que vão para lá anualmente precisam ser planejados e executados com maestria. Precisamos trabalhar a infraestrutura dos hospitais. Os hospitais precisam ter prédios, precisam ter estrutura adequada, não só para atender a população, mas para que os seus servidores possam trabalhar adequadamente. Nós temos que ter equipamentos para um diagnóstico, para um tratamento de doenças graves, para coisas simples. Nós temos que ter veículos de transporte, as ditas ambulâncias. Nós vimos que isso tem sido muito debatido. No orçamento de 12 bilhões, será que é tão difícil fazer essas compras de ambulâncias suficientes para atender toda a população do DF nas suas urgências? A baixa, a média e a alta complexidade precisam estar organizadas. Isso é um sistema. E eu tenho certeza que o governador é muito humanista, ele está muito atento a tudo isso. Ele tem cobrado e exigido respostas e o controle externo está fiscalizando e fazendo as determinações para auxiliar o executivo nessas entregas. André Clemente, nosso conselheiro do Tribunal de Contas, vice-presidente daquela corte. Muito obrigado pela sua presença, que trouxe também uma convidada ilustre, a Gaia. Né, Gaia? Muito bem-vinda também. Obrigado por ter acompanhado essa entrevista com a gente. Brincadeiras à parte. Obrigado, Clemente. Muito obrigado, Babi. É uma satisfação sempre vir aqui, estar com vocês, responder a essas perguntas brilhantes e inteligentes que você faz. Realmente são questões que interessam a nossa população. E fiz questão de trazer a Gaia aqui hoje para mostrar nossa preocupação, lembrar todos do nosso dever para com os animais. Gandhi tem uma frase, Babiari, que eu gosto muito. Ela fala que o nível de desenvolvimento do país é perceptível do jeito que esse país trata os seus animais. Então vamos todos prestar atenção nessa causa animal, dar apoio para aqueles que trabalham nessa causa, que a nossa cidade vai ser uma cidade melhor. É, eu ainda digo mais, né? Conheço uma pessoa sabendo como ela trata um animal, né? Verdade. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência, pela sua participação, pelo seu carinho. É sempre bom tê-los com a gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.